Não sou mais um rostinho bonito. Seja um chártir... Um chártir. Então... Olha aí! Bala neles. O cara parado... Eita, caralho! Opa... Tamo atordoamento mesmo. Então não sei muita coisa. Pra não dizer que eu não sei nada, né. Mas vamos, vamos que vamos aqui. Vamo ver o que dá. Já teve um tiroteio já A galera Sumiu Deixa eu ver, dá pra pegar a munição aqui É só passar por cima O cara tá largando o aço ali Tem esse Diamantezinho aqui, onde é que tá? Ó, tá aqui ó Ah, tu ganhou um dinheirinho Pá Item disponível na loja Corre, 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 corre Ai, ai, ai Putz que vale, velho Porra, bati de frente Com o maluco, não tinha nem como Ó Tem uns itens disponíveis aqui Não vou comprar nada não Vou aumentar um dinheiro aí pra dar uma Bazucada nesses caras Deixa o cara que me matou ficar marcado no mapa Lá na frente Tira ali ó Pra lá Tô com dificuldade de Andar no jogo, já viu isso? Acho que tô gostando, mano Tá rodando aqui no PS4 gráfico Porra, é muito bonito 60 frames Aparentemente Muito bom Muito bom, mano Mais um tesouro aí Deixa eu ver Ai, caralho Ai, ai, ai Ai, pula Vou me esconder aqui ó Vai passar direto, não vai nem ver Deixa eu ver esse cara cabassauro Ih, cabassauro, ó Toma, nas costas Caraca Fuzilado Ai, caralho Ih, tem mais um Ih, passou também Ah, acabou a bala Tem outro Arrrrg Puta que pariu Mano Ai, tô pedindo ajuda aqui Mas não vai adiantar muito não Morrer Morrer Caraca O tiro come, meu irmão Caraca O tiro come, meu irmão Ó E a granada Porra, deu nem dano Isso Ih, caraca É do nosso time Tô dando tiro no bagulho Tem alguém por aqui Não tem não Ó os caras ali, ó Ó Caraca O tiro do laser knife Como é que passa? Ó, porra Nossa Eita Toma Bom, foi Vou pra cima, mano Vou partir pra cima Vai, 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 vai Caraca, que bagulho é esse, mano? Botaram um totem Vim saber que tinha isso Cala E você matou Ih, caraca Aqui Ih, caraca Mano Ih, caralho, mano Que bagulho doido Tem poder, né? Nas paradas Nem sabia Tem até um gancho doido aqui, ó Será que dá pra matar alguém com isso? Pegar essa munição aqui Acho que tem uns caras aqui Ó o cara aqui Mataram Mais um tesouro Mais um tesouro Vamo andando Vou pegar esse tesouro aí, mas Deixa pra lá, ó Eita Deixa eu ver Deixa eu ver Que bagulho é esse aqui que eu compro Preciso de você Ih, peguei um maluco pra me ajudar É o cara dentro da parede, velho Caralho, mano Eu nem vi Que eu não tinha recarregado a arma Olha a merda que eu fiz Me salva aqui, mano Aê, pô Caralho, tem gente pra caraca aqui Ali, ó O cara me atrapalhando, mano O cara... Ih, caraca, mano Porra, dei um bico no meu parceiro, mano Bico Vai jogar uma granada nele Vai jogar... Porra, deu, não deu em nada Peguei atrás da pilastra, mano Peguei essa munição Acho que a galera matou todo mundo O meu parceiro aí, ó É meio devagar, né Tá com as pernas meio cansada E aqui? Toma, só... só na... Só na cara, mano Morre, cara Ai, meu Deus do céu Sai Ah, cadê geral, mano? Porra Ih Não sei se vocês acreditam Mas eu só aprendi a recarregar agora Aí... Aí dou tiro em cara do meu time Ó, tem um cara aqui atirando Ah, o outro time sumiu, mano Cadê os caras? Tem gente pra cá, ó Cadê os caras? Mas tem um cara aqui dentro Pega ele! Ih, o cara tá paradão, ó Tomou foi bala Vamos ver se dá pra pegar munição alguma coisa, tá? Não dá nada E... Tô indo pra pegar E subir aqui Ei, cara, não dá pra ver ali Vou ter que ir pro meio da guerra mesmo Agora é guerra, hein Ai, meu... Caralho Olha a minha mira Olha a granada aí Ai Estou acertando alguns tiros Sai daqui, pô O time levou geral aí Deu até uma assist aí Ninguém pra cá Ninguém por aqui Galera, como aí Escalou as paredes Ih, caralho Deixa os caras se matarem aí Tá, vai matar Vai conseguir ainda Só tiro na cara Ih, começou a tocar uma música doida aqui Meu irmão, quer saber? Vou bazuca, meu irmão Quero nem saber agora Olha a galera aqui, toma Puta que o... Nem hitmar que deu Eu ainda perdi meu... Meu protetor aqui, mano Olha o totem aí de novo Consegui errar uma basicada dessa Ô cara Eita, acabou Então é isso aí, galera Só uma... Um pouco aí da beta Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Até mais aí Valeu, 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 valeu Fui!